A paixão dos paredões, Neto Azevedo! AcervoNews.net No celular a notificação, é lá mandando a localização Te espera às oito e meia pra jantar, e a gente se acertar O coração acelerou na hora, comprei a roupa da cor que ela gosta O seu perfume que ela amolece, essa noite merece E em cima da hora desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei vou até lá alguma coisa tem, se desmarcou comigo ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro, vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez, vai parar no mantel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês E em cima da hora desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei vou até lá alguma coisa tem, se desmarcou comigo ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro, vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez, vai parar no mantel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro, vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez, vai parar no mantel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Neto Azevedo, a paixão dos paredões Foi mais uma briga de casal Não me leve a mal Meu amor por você é real Que atire a primeira pedra que nunca errou Sou duro na queda Sou duro na queda Mas caí de amor Não pode ser nosso fim Por favor volta pra mim Não pode ser nosso fim Por favor volta pra mim Fala comigo Bebê Porque não quer me atender Fala comigo Bebê Tô a mais de uma hora Ligando pra você E pra cantar Fala comigo Fala comigo Bebê Fala comigo Bebê Fala comigo Bebê Fala comigo Bebê Tô a mais de uma hora Ligando pra você Valeu irmão Tamo junto Valeu Neto Azevedo Obrigado pelo convite Irmão Tamo junto Sucesso Ligando pra você E a Ana Levando as alianças Só de olhar Ter nervoso Pressão 18 por 8 Sinto a mais de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidando Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser um ai do seu lado Agora vão ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Embargado A produtora do sucesso FC Produções Acervo News Ponto Ponto Net Ponto Trocou a marcha de louças A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidando Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser um ai do seu lado Agora vão ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser um ai do seu lado Agora vão ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Embargado A paixão dos paredões chegou Neto Zevedo Acervo news.net Não quero fazer inveja Mas o que você perdeu Acabou de tocar A campanha de casa Você me deu uma aula Do que não fazer Deixa que eu faça Feliz por você Feliz por você Deixa que tá fácil ser Melhor que você Você foi doença Você foi doença e eu fui a cura Você quis todo mundo Boquei só em uma Brigava com ela Pela roupa curta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembrando aquele short Diz que você Clicava e mandava Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembrando aquele short Diz que você Clicava e mandava Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença E eu fui a cura Você quis todo mundo Boquei só em uma Brigava com ela Pela roupa curta Estilo é estilo Conduta é conduta Lembrando aquele short Diz que você Clicava e mandava Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembrando aquele short Diz que você Clicava e mandava Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembrando aquele short Diz que você Clicava e mandava Ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Nego do recanto boêmio Meu parceiro Pela divulgações Vem com a paixão dos paredões Neto Azevedo Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe o seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Acervonews.net Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Vem com a recaída E bebe o seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Música Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos cachorro, já teve assim um do outro E não dá nem pra negar que o nosso espécie é de outro mundo Mas a gente já tem dor de tudo A gente já tem dor de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tem dor de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos cachorro, já teve assim um do outro E não dá nem pra negar que o nosso espécie é de outro mundo Mas a gente já tem dor de tudo A gente já tem dor de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tem dor de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tem dor de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tem dor de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu não devia te contar, você vai se achar quando eu ficar sabendo Tô caidinho por você, tô te namorando já tem tempo O meu coração dispara quando chega no meu celular Uma notificação com seu nome, dá uma tremedeira Quando você chega perto e mais de mil, quando some Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém Mesmo só ficando, rola ciúme também Não é caso sério, mas tá ficando sério Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém Mesmo só ficando, rola ciúme também Não é caso sério, mas tá ficando sério Namora eu aí também Eu não devia te contar, você vai se achar quando eu ficar sabendo Tô caidinho por você, tô te namorando já tem tempo Meu coração dispara quando chega no meu celular Uma notificação com seu nome, dá uma tremedeira Quando você chega perto e mais de mil, quando some Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém Mesmo só ficando, rola ciúme também Não é caso sério, mas tá ficando sério Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém Mesmo só ficando, rola ciúme também Não é caso sério, mas tá ficando sério Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém Mesmo só ficando, rola ciúme também Não é caso sério, mas tá ficando sério Mesmo só ficando, eu não divido com ninguém Mesmo só ficando, rola ciúme também Não é caso sério, mas tá ficando sério Namora eu aí também Música 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 Acento News, ponto net. Eu tô tão mal, eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo e gritar na sua porta, volta para mim de novo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo e gritar na sua porta, volta para mim de novo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social e eu tentando me explicar e ela não me dá moral. Eu tô tão mal, eu tô tão mal, tava sem alternativa para ela me ouvir. Eu tô tão mal, eu tô tão mal, eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo e gritar na sua porta, volta para mim de novo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo e gritar na sua porta, volta para mim de novo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo e gritar na sua porta, volta para mim de novo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. Eu vou pegar o microfone do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. E sem contar do medo que deu, de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Eu vou pegar o microfone do carro do carro do ovo, se ela não me perdoar eu vou incomodar o povo. E o jogo virou papo, coração superou papo, não tá mais aqui quem sofria de amor. Esquecer você não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso pendado e acabou. Foi papo, foi papo e o jogo virou papo, coração superou papo, não tá mais aqui quem sofria de amor. E sem contar do medo que deu, de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Esquecer você não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso pendado e acabou. Foi papo, foi papo e o jogo virou papo, coração superou papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Foi papo e o jogo virou papo, coração superou papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Sucesso de calcinha preta! A maior banda de forró do Brasil. Vem com a paixão dos paredões! Neto Azevedo! Não é amor para mim não, você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim. Mas não gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor, não foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim. Mas não gostou de mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor, foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo.